cidade mais bela ficará. Eu pretendo que até o final da nossa gestão a gente chegue a, se assim, o povo desejar, quiserem e fizerem e me ajudarem, tá? Eu queria aqui chamar, inclusive, eu queria pedir o apoio do Sistema Guanaré de Comunicação, que essas informações, Julio Marceia, passadas para o diretor dessa instituição, do Sistema Guanaré de Comunicação, queria convidar as outras sistemas de comunicação, como é o Sistema Bandeirante, como é o Mirante, Mirante de Comunicação, como é a Sinal V de Comunicação, eu queria convidar todos que a gente fizesse uma campanha, uma campanha massificada, uma campanha de iluminação da cidade. Que todos, que a gente conseguisse mobilizar o empresariado, para que a gente pudesse, por exemplo, eu, Fábio Gentil, eu, eu, eu vou doar, vou doar 3, 4, 5 mil kits, de pisca-pisca de iluminação pública. Eu vou doar. Vai entregar para cada família? Então, assim, aí eu vou doar. Aí, por exemplo, a pessoa quer, eu só quero que ela bote na porta da casa, imagine 5 mil, Andrade, imagine 5 mil casas iluminando a frente de suas casas. Imagine se cada televisão, se o Sistema Guanaré doar mil, se a Bande doar mil, se o Mirante doar mil, se os empresários doar, cada um doar 5, 10, e imagine que nós vamos ter que agir de 40 mil residências, nós vamos ter 15, 10, 15 mil residências na frente iluminada, piscando. Olha como não vai ficar essa cidade. Olha, Renato, essa cidade vai ficar linda, 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 linda. Ó, porque só, só, digamos que, por exemplo, se o prefeito vai doar só 4 mil, 5 mil, isso é a quantidade de residências lá do, da Vila Paraíso, digamos, é a Vila Paraíso, paraíso toda iluminada, né? Pois é, eu imagino. E aí, Renato, eu tive também a satisfação de ir na sexta-feira, foi muito trabalho, hoje não dará tempo de a gente resumir, esse trabalho é apenas uma hora, humanamente impossível, uma semana de trabalho é reduzir em uma hora. E sexta-feira eu tive uma das maiores emoções no meu mandato. Nós tivemos lá a possibilidade, na Prefeitura Municipal de Caxias, lá no auditório, de dar posse à Prefeita Mirim, a menina prefeita. A Maísa Araújo, né? A Maísa Araújo. E ela, muito alegre, muito extrovestida, muita comunicativa, quando eu lá pude apresentar, pude falar das dificuldades que era o município de Caxias, como é de mais municípios, o que mais me dói é quando alguém me pede um emprego e eu não posso dar. E ela tem, por que me dói? Porque é o sustento de uma família. E quando eu fui pegar a minha faixa de prefeito em que eu fui enfaixado, no dia 1º de janeiro de 2017, a minha própria faixa, eu fui colocar nela. Aí a emoção naquele momento foi tão grande em que eu passei, quando eu passei o microfone pra ela, ela foi contar a história de vida. Só tem 14 anos e foi contar a história de vida. Ela tem 5 irmãos com ela, 6. São 6 irmãos. É sustentada por um pai porque a mãe foi embora. A mãe largou as 6 crianças e foi embora. E o pai sustenta. E eles moram na Vila São José. O pai sustenta e nunca teve um emprego, Renato. Ele vive de bico. Muitas vezes eu digo que ele tá de popular. Ele vendia o almoço pra poder comprar a janta. Rapaz, aquilo começou a emocionar. Ela não aguentou a emoção. Ela entregou e começou a chorar. Mas choro por ver que o pai se esforça, que o pai se dedica e que não tem a condição sustentar os filhos. E que ela, como prefeita, ela tinha que fazer alguma coisa por isso. Aquilo me contagiou. E é verdade. Aquilo me contagiou. E eu fui com todo mundo presente. Eu já olhando pra todo mundo que tava lá, todo mundo chorando. Ela chorava e todo mundo chorava. Ela me abraçando. E eu falei assim, você é prefeita. Você acabou de ser empossada. Você acabou de receber a faixa. Chame seu pai. Contrate ele. Rapaz, foi eu. Foi, desse jeito. Ela chorava muito mais. Eu não tô acreditando. Você é prefeita. Contrate o homem. Se você é prefeita, você vai ter uma pessoa que precisa, contrate ele. Aí ele levantou e foi choro pra todo mundo. E aquilo é emocionante de uma forma, porque assim, a prefeitura... E o senhor vai respeitar o ato dela, né? Eu vou respeitar o ato dela. Ela é prefeita. Como eu respeitei os atos do Paulinho. Como eu respeitei os atos do Paulinho. E assim, aquilo pra gente, a prefeitura vai passar, Renato. Vai passar. Mas eu vivi minha vida toda com 46 anos sem ser prefeito. E o pai tava presente? Tava presente. Com os irmãos e com os filhos. Aí, quer dizer, a prefeitura vai passar. Mas essa humildade que a gente tem, essa alegria que a gente conseguiu resgatar, essa autoestima do povo que foi resgatado de Caxias, essa não vai passar. E assim...